Ela tem na parede o Amduat, que é a oração que o egípcio faz para as passagens da Ká, da Alma, no mundo dos mortos, no barco solar, até Osíris e voltar. Na décima segunda oração da Amduat, tem uma oração de Tutmosis assim, que aqueles que morreram com ele na grande inundação e não tiveram oportunidade de ser mumificados, que tem o seu corpo preservado, porque eles morreram na grande inundação por seguirem a sua carne. Estranho, não é? Não tem inundação no Egito, não chove. Não chove, só chove lá em Alexandria, mas aqui embaixo não chove. Que inundação é essa? Uma inundação que matou o exército de faraó e está registrado isso lá. Outra coisa curiosa é que quando descobriram, Lorre, que descobriu a tumba dele, quando abriram, o sujeito que está mumificado ali não pode ser o Tutmosis, porque ele morreu com 60 e poucos anos, e o sujeito que está ali tem 20 e poucos anos. Alguém foi colocado no sarcófago no lugar dele. Entendi. Dá a entender que a múmia dele morreu talvez naquela afogamento que tem ali. Uau, não pode ser o êxodo? Aí você tem o Papiro de Púlver. O Papiro de Púlver, esse livrinho, meu, Escavando a Verdade, eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma tradução do Papiro de Púlver, o Papiro de Púlver, que hoje está na biblioteca de Leiden, na Holanda, ele traz uma coisa muito interessante, que parecem ser as pragas do Egito. O Papiro de Púlver, ele conta aqui, inclusive isso aqui é a parte do Tutmosis, do cara batendo os escravos, que eu falei, e o Papiro de Púlver, eu vou ler para vocês aqui, um pedacinho das pragas. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou mostrar a foto aqui, eu vou citar o Papiro de Púlver para vocês. Ele fala assim, ó Deus Oros, por que as tragédias se abateram sobre o Egito? Por que o Nilo virou sangue? Por que o Nilo virou sangue? Por que as trevas estão em todas as partes? Por que os animais estão morrendo no campo sem que ninguém os recolha? Isso está no Papiro. Está no Papiro. Por que os filhos dos nobres estão morrendo de causa inesperada? E por que os escravos saíram do país para o festival do Deus deles e levaram o nosso ouro no seu pescoço? Tanto as pragas, como o fato dos hebreus irem embora e levar o ouro dos... Está tudo no Êxodo. Estou dando apenas duas pinceladas aqui. Ah, faz sentido. Ele chegou, começou a escravizar os caras, ficaram putos, entraram em guerra, mataram todo mundo, pegaram o ouro. Mas o Papiro de Púlver não é Bíblia. Ele está na Bíblia? Não, o Papiro de Púlver não é Bíblia. Não é Bíblia? Não é Bíblia. É um documento egípcio. Pode crer. Você está entendendo? Então, eu estou pegando a história da Bíblia contada por um documento fora da Bíblia. Os painéis ali de Tutu Moisés III. Até o nome de Moisés faz sentido nisso. Porque na 18ª dinastia, eles tinham muito costume de pegar a palavra mes, mes ou moze, em egípcio, significa nascido de. E eles acoplavam o nome nascido de ao nome de uma divindade. Então, você tinha, por exemplo, a Moze, nascido do deus A, o deus da lua. Tut Mozes, nascido do deus Toth, o deus escriba. E o nome do hebreu, Mozes, Moshe em hebraico, nascido de. De quem? Parece que quando ele entregou para o deus hebreu, ele tirou a divindade egípcia. Então, até o nome dele é um nome egípcio. O livro do Êxodo tem várias palavras que vêm do egípcio. Não são palavras hebraicas. A palavra para papiro é egípcia. A palavra para nilo é egípcia. Tem um monte de palavra egípcia. Então, eu só estou dando umas três ou quatro gotas aqui para ver que nós temos evidências acadêmicas que apontam para o Êxodo. O que é o Êxodo, exatamente? É a forma, é quando os hebreus saíram... Saíram do Egito, exatamente. É que, na verdade, a palavra Êxodo vem do grego, porque a Bíblia foi traduzida para o grego no quarto século antes de Cristo. Então, éxodos, rodós, é caminho, rodoviária, roda, rodovia. Éx, saído de. Éx, rodós, éxodos, caminho afora. Aí acabaram dando nomes gregos para os livros da Bíblia. Por isso que vem o nome Êxodo. Êxodo.